1, 2, 1, 2, 3, 4 Você é quem me declara Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Os pensamentos que te faz fazer coisas Assim funciona o meu Não joga o cabelo não, vai Faz o batismo 1, 2, 3, 4 Calma o cabelo Calma o cabelo Calma o cabelo Iaga Reis Iaga Reis Alô Iaga Reis Com o peito Profumeiro Quero salar Palma de bebê Eu vejo a salar Ai, 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 Oi, ai, 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 ben, ai, ai, tes, ride cloudy as feste as festeiras Música Meu carro pra galera e louca cheio Carro 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 1, 2, 3, 4 Começando o sábado Sempre acompanhar Eu não sou de ninguém E elas ficam loucas Eu disse, ei, gatinha, vem dançar Vem dançar na pesadinha Ei, ei, gatinha Tadinha com o som da guitarra Tadinha com o som da guitarra Tadinha com o som da guitarra